E aí, pessoal da Abrapa, tudo bom? Meu nome é Paula Ribas, pra quem não me conhece, eu sou jornalista, também fui atriz, também tenho formação de atriz, e vou dar um curso aí na Abrapa sobre como montar um canal de vídeos no YouTube. Você já pensou, gostaria de ter um canal no YouTube? Nesse curso, a proposta dele é justamente montar o seu canal no YouTube. Tira o seu projeto do papel, da sua cabeça, e põe na vida, realiza. Aproveita o começo do ano. Gente, um beijo pra vocês, e vai ser o máximo esse curso, eu tenho certeza, que vai pipocar o canal no YouTube aí pro pessoal da Abrapa. Um beijo, gente, até o curso, tchau!